O Ben não tem de biju? Não! Eu tenho um pitiladinho, né, mas não achei que a gente ficou... Ei, Bahú! Olha lá, Bahú! Ei, Bahú! Ei, Bahú! Olha, neném! Olha quem chegou! Olha, neném! É, neném! Olha, neném! Bahú! É, neném! Ah, tu, neném, filha! Ah, mamãe! Ah, dá um beijo! Ah, vem cá, seu neném! Olha lá, neném! Olha, que delícia! Eu vou chegar aí, já não vai ter neném, vai ter um rapagão! Ah, já, já gordou 860 gramas! Já tá querendo correr no corredor ali, ó! Olha, a gatinha! Eu conheço, não é? Tá querendo até engatinhar, já! Você escutava a Alice conversando, eu abraçando a Alice, falando assim, você não quer mais vovó? A vovó é de Alice, vovó é de Alice! Ela achando ruim! Ela tem Alice e Heitor! Olha, vovó agora tem Alice e tem Heitor! Você deixou a vovó? Alice é de vovó agora! Alice é de vovó! Olha lá quem que tá lá, chegou lá, ó! Que nem, filha! A outra amiguinha da Manu! Você não quer mais vovó? Alice é de vovó! Alice é de vovó! A vovó é de Alice! Olha as camisetas de surpresa, menina! É em peito, você não quis mais vovó? Ela tem aqui na mão, ó! Olha o papel aqui na mão! Viu? Você não quis mais vovó? Viu, vovó? Agora a vovó é de Alice! Agora a vovó é de Alice! Agora a Manu tem Lohane, Alice e Heitor agora de amigo! É, tranquilinho! Você precisa de ver, Michelle, as canelinhas dele tão bonitinhas, o pezinho dele, tudo pequenininho! Viu? Eu não amo lá! Acontece, eu não amo lá! Eu não amo por seu mãe! Viu? Viu! Traduz aí! Seu final, você não sei o que, Fátima! Traduz! É, tiqui-tiqui-tiqui, ganhame! Alice, vem pra cá brincar com a gente, fazer bagunça! Tomar passeia, pintar na areia! Ela tomou bem de balde! Conta pra Manu que você tomou banho de balde Eu tô tomando banho de balde Conta pra Manu Baú Baú Ela fala igual americano, ela fala o contrário A cena da Manu ficou com raiva Emburrada Fala aí Alice Fala pra Manu, Manu eu fiquei com medo do cachorro Lá no shopping Fala Não Não, eu tô com o cachorro Eu tô com o cachorro Como é que é? Conta pra ela, conta pra ela Olha pra ela Fala assim, Manu vem conhecer o Heitor Olha Manu Fala pra Manu, assim Manu Eu trouxe o Heitor de presente Onde tu tá noel ali? Onde tu tá noel pra papai eu? Onde tu tá noel pra papai eu? Mas o seu pai não trouxe o Heitor de presente 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 Ah é? Ela falou tudo Você falou uma coisa Ela falou o contrário É, trouxe o de presente, né? Tchau Manu Fala assim Fala assim Vem embora Baú Vem embora Baú Fala Fala assim Fala assim Vem brincar Baú Aqui ó Aqui ó Fala Vem brincar comigo Baú É, pra brincar Não Tá ficando cá Fala cala Alice